Uma colombiana que conquistou o mundo, ela também já cantou aqui. Entre essas atrações internacionais, não poderia faltar Shakira. Só tu sabes bem quem sou, e por isso é tu, eu, meu coração. Só tu não és minha razão, e por isso aonde tu queras vou. Eu não creio que o mar algum dia, me pierda o sabor a sal. Eu não creio em mim toda a vida, eu não creio em negra a sal. Eu só creio em tu sensação, em tu mirada de cristal, em os pensos que me das. E em todo o que vingas. Só tu sabes bem quem sou, e por isso é tu, eu, meu coração. Só tu não és minha razão, e por isso aonde tu queras vou. Se abro demasiado, não me deixe de lado, que ninguém mais te amará. Só tu não és minha razão, e por isso aonde tu queras vou. Só tu sabes bem quem sou, e por isso é tu, eu, meu coração. Só tu não és minha razão, e por isso aonde tu queras vou. Super Shakira! Muito obrigada, me sinto muito feliz de voltar ao Brasil. Tinha muita saudade de vocês, e eu acho que é um bom tempo, né? Você se dá bem aqui no Brasil, né? Você fica bem à vontade, você fala português. Eu adoro este país. Para mim, é a minha segunda casa. De verdade. Maravilha. Então, atenção, mais um sucesso da Shakira para a galera aqui. Vamos lá! Me Often! Sei que no vendrá, todo o que foi, o tempo o deixou. Águro此 aqui, em Sparen? Me ouro! Maravilha. Sé que no regressarás, lo que nos pasó, no repetirás. Mil anos no me alcanzarán. Para borrarte y olvidar E agora estou aqui querendo convertir Los campos enciubar Buscando o cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil anos pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estou aqui queriéndote, ahogándome Refuntos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciendo-me Cambiando-me en que poca cara mía esta noche fue O Brasil canta y danza con Shakira O sucesso de Shakira no Domingo Obrigado Shakira, parabéns que você continue com este sucesso aqui no Brasil Principalmente porque às vezes o estrangeiro acaba vendo até muito mais qualidades e detalhes neste país Que até a gente não dá tanto valor Infelizmente você, não só por ter vendido 1 milhão de cópias Mas por demonstrar esse amor ao povo brasileiro aí A galera Por isso que você é super querida aqui, tá bom? Venha sempre Muito, muito obrigada De verdade para mim vai ser sempre um prazer voltar a este país que sempre leva o meu coração De verdade eu quero muito vocês